Olá! Já faz um tempo que eu não apareço por aqui, não é mesmo? E hoje, nesse dia tão especial, queria desejar para vocês uma feliz Páscoa. Todo mundo já abriu seu ovo de Páscoa? Acredito que sim. Mas falando nisso, você já parou para pensar? Ovo de Páscoa? Oelho? O que será que isso tem a ver com a Páscoa? E nesse vídeo, eu quero mostrar para vocês este significado, desmistificar essa origem com algumas lendas que existem por aí. Na verdade, uma delas, que são várias, e nenhuma delas foi comprovada. Mas aqui, eu vou passar uma que eu achei bem interessante. Para a gente entender a origem do coelhinho da Páscoa, nós temos que ir até tempos mais remotos e entender um pouco da mitologia nórdica. Para eles, existia uma deusa chamada Esther, responsável pela fertilidade, pelo amor e pelo renascimento. Isso lembra alguma coisa, não lembra? E é interessante que essa deusa era cultuada com um festival onde eles pintavam alguns ovos. Fazia parte do ritual deste festival. Interessante, né? Fazendo sentido agora. E é bem legal que essa deusa também diz algumas lendas que, uma certa vez, no inverno, ela encontrou uma ave com as asas machucadas ou quebradas. Eu estou fazendo um resuminho para vocês aqui. Mas ela encontrou essa ave e, com pena da ave, ela transformou essa ave em um coelho, porque ela não poderia mais voar. Mas como ela era uma ave, ela conseguia botar ovos ainda. Mas esse ovo que ela botava, esses ovos que ela botava, era só uma vez por ano. E justamente no festival de Esther. E assim, o coelhinho da Páscoa começou a fazer parte da mitologia do festival com esse coelho, que antes era uma ave, foi resgatada pela Esther. E, ainda nesse contexto, com a expansão cristã, os povos nórdicos, anglo-saxões, não queriam perder sua cultura totalmente. Então, eles tiveram essa adaptação da cultura que eles já tinham com a cultura cristã. Mas, pessoal, essa é só uma curiosidade. Existem várias lendas, inclusive, é dito também que o coelhinho da Páscoa, o coelho também sempre foi um animal ali da cultura cristã. Inclusive, eu sou cristão, acredite em Jesus. E esse vídeo aqui é só de curiosidade, para a gente começar a entender um pouquinho de onde surgiu o coelhinho da Páscoa. E é baseado nisso. Hoje a gente sabe que o coelho e o ovo de Páscoa é uma coisa mais comercial para vender, porque é realmente um símbolo cultural, assim, de uma religião págora. Mas, ninguém sabe disso. Mas a Páscoa está aí para a gente lembrar do Renascimento, da Ressurreição de Cristo, da gente e das famílias, de estarmos todos juntos em harmonia. A Ressurreição também de um todo, talvez, para a gente relembrar o quanto ainda temos que crescer e melhorar cada um de nós. Assim como Cristo deu a vida por todos nós. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem sugestões e quiserem saber mais de outras coisas, de outros assuntos, curiosidades, deixem nos comentários. Sempre vou estar fazendo coisas novas. Talvez o quarto ou dois, mas o quarto ou o quarto, 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 o quarto. Do seu, hein? Então, muito obrigado por chegar em até aqui. Até o próximo vídeo.